Abertura Estamos iniciando Antenados na Geral com muita alegria nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor abençoou. Eu já quero deixar aqui para você o versículo do dia, Provérbios 20, verso 7. Está escrito assim, o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Olha aí o testemunho de uma pessoa justa, de uma pessoa reta, de uma pessoa íntegra. Isso é capaz de influenciar a família, os filhos. Eu aprendi que um casamento abençoado é capaz de abençoar um bairro. Olha como é importante o testemunho, como é importante você deixar um legado. Então, viva na retidão, viva como justo e aí sim Deus será glorificado na tua vida e no teu testemunho. Muito bem, hoje no Antenados na Geral aqui vamos tratar de perguntas e respostas. São as perguntas que o Brasil manda para mim e eu convidei aqui alguns pastores para participar e me ajudar aqui nas respostas. Espero que a sua pergunta esteja aqui também comigo. Vamos lá, quero apresentar aqui meu amigo que é bispo, presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade. É professor de teologia e advogado, Eduardo Cândido. Bem-vindo a Antenados na Geral. Olá, meu querido amigo Pablo, o maior surfista evangélico do Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui com os pastores, mais uma vez falando de tanta coisa boa, tanta coisa que vai trazer aprendizado para você. E hoje eu estou feliz porque hoje eu estou completando cinco anos de Antenados. Exatamente hoje é o quinto aniversário de eu estar aqui participando desses debates. A minha gratidão a Deus, a minha gratidão ao Paulo, a minha gratidão ao Lucas, a minha gratidão ao Pablo e a todos vocês aí que têm feito do Antenados um campeão de audiência da Rede Boas Novas. Maravilha, isso significa que tem somado, tem edificado, né? A colaboração do Eduardo Cândido tem trazido uma bênção, trazido bênçãos para o nosso público. Para participar também quero convidar ele, que é pastor da Igreja Rio de Águas Vivas da Barra da Tijuca, professor de teologia, história e autor do livreto Homens Águias. Daniel Lemos, bem-vindo a Antenados na Geral. Boa tarde, querido, boa tarde, xalão, nos abençoe a todos. E mais uma vez eu vou pedir que tu possa ligar aí para as 10, 50 pessoas, porque hoje o debate está muito bom, vai ferver. Para participar também ele, que é pastor da Igreja, é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Um Novo Tempo e apresentador do programa Viva Rio. Sidney Gomes, meu amigo também, bem-vindo a Antenados na Geral. Pabllo, pastores, obrigado pelo convite, obrigado produção. É bom a gente estar entre os grandes aqui, né? Homens de Deus, debatedores e conhecedores da palavra. E eu reitero aqui o pedido do pastor. Liga para alguém, diz que para ser abençoado, basta ligar a TV agora e ouvir um pouco das ministrações e esclarecimentos dos pastores, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito bem, vamos lá então, pastores, me ajuda aqui. Chegou aqui algumas perguntinhas, vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho da dúvida do nosso ouvinte. Um beijo grande para você que está sempre aqui comigo, mandando perguntas, participando, indicando pessoas. Sempre recebo mensagens positivas de que esse programa aqui tem abençoado o Brasil. Espero que a sua vida hoje, nesse programa também, possa ser abençoada. Vamos lá, pastores, é pecado o pregador desmarcar o convite para pregar, porque a igreja não pode ajudar com a sua despesa de combustível. Olha aí, como é que vocês, vocês são itinerantes também, além de ser pastores locais, integrais. Como é que vocês fazem, pastores? Se acontecer um caso desse com vocês. Vou direto ao ponto, pecado não é. Não é pecado dependendo da situação. Não é porque a Bíblia diz em Mateus 5,37 que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, se houve uma combinação e ela não foi cumprida, nós precisamos ponderar o seguinte. Ponto um, foi prometido? Ponto dois, qual é a condição do camarada que está indo pregar? O camarada tem uma condição boa, igual o pastor Sidney? Não vai fazer falta. Mas o camarada tem ainda uma dificuldade, tem aí uma certa limitação financeira, como é o meu caso. É uma questão de conversa. Eu, particularmente, Pablo, eu tenho um princípio, eu não cobro para pregar. Nunca cobrei. Agora, eu também sou assim, pastor Daniel. Se chegar no final e vir com aquele envelopezinho, eu não nego. Porque bênção a gente não pode dizer não para ela. Eu recebo. Mas eu não exijo. Então, tudo é questão daquilo que foi combinado. Bom saber, bom saber. Bom saber, né? Então, você já sabe. Então, o que eu acho chato às vezes, André, é a pessoa deixar para desmarcar no dia, desmarcar na véspera. Entendeu? Eu acho que isso é chato, porque houve uma divulgação, houve uma expectativa da igreja, houve toda uma preparação para que ele estivesse presente. Agora, não digo pecado. Eu digo que as pessoas têm que ter a palavra para honrar aquilo que elas prometem. Agora, se você tem uma condiçãozinha financeira, Deus tem dado um carrinho para você, não vai deixar de pregar por causa disso, né, meu filho? Leve em consideração que tem um povo lá que está esperando ser ministrado. É, e o grande privilégio, na verdade, tudo isso é o fato de poder pregar. Já é o grande privilégio. É claro que tem essas... Vamos lá. Sidney, já que o Eduardo fez aqui uma propaganda enorme, né? Você é o cara do dinheiro aqui no programa de hoje. Eu sou eu. Amém, eu recebo. Como o pastor disse aqui, como o bispo Eduardo disse, pecado não é, né? O que deve ser levado em conta, pelo menos na minha opinião, é o bom senso. É o bom senso. Às vezes é até chato um assunto desse, ele se tornar de domínio público, né? Porque quando foi feito o convite, foi feito entre duas pessoas. Foi um combinado entre duas pessoas. Uma representa a igreja e outra representa o ministério seu, particular, dado por Deus. E nem sempre, a verdade é que nem sempre dá pra cumprir. Nem sempre dá pra cumprir. Aí, a gente coloca, no caso, o telespectador, coloca uma pergunta. Olha, o pregador não vai, mas não menciona a distância. Não menciona o dia, a dificuldade que o pregador tem. Se ele tem um veículo, se ele não tem. Se ele tem condições de chegar naquela igreja sem a ajuda da igreja, sabe? Tudo isso tem que ser levado em conta. Combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Eu acho que o mínimo do aceitável, o Pablo, seria, eu pelo menos faço isso lá na igreja, custear o combustível e fazer uma bela recepção pro pastor. É o mínimo do mínimo. Às vezes o cara fica três, quatro horas lá, acaba o culto, tchau, até logo e benção. Bom, faz um jantar pra ele, um lanche reforçado, uma recepção bonita. Isso é o mínimo do aceitável. É uma gratidão. Tem que ser grato, né? Ele tá vindo pra abençoar a igreja, se dedicou, estudou, separou tempo, tá deixando a família. Quem sabe tá vindo de lugares distantes. Então, eu acho que é o mínimo receber o pregador com gratidão, porque ele tá vindo trazer edificação e bênçãos pra nossa igreja. Vamos lá, queridos. Eu vou contrariar na simplicidade. Por que que eu acho que é pecado? Porque pecado é errar o alvo. Essa palavra pecado significa errar o alvo. Então, se o meu alvo foi ter um compromisso com vocês, e eu não posso jamais vir com uma desculpa esfarrapada que gasolina, dor de barriga, dormir, perdi o horário, como aconteceu semana passada comigo, convidei um pastor de fora, e ele falou que perdeu o horário, tava dormindo. E o culto é sete horas da noite. Entendeu? Ele foi arrebatado. Então, é lamentável. Comeu a feijoada no almoço. Ele falou assim, será que eu consigo chegar aí uma hora? Tenta. Quando chegou lá na igreja, tu não vai pregar mais. Acabou. Eu fiz assim, chegou lá na igreja e não pregou mais. Por que que é pecado? Porque é falta de responsabilidade. Agora, o outro lado da moeda. O cara sai da sua casa. Prepara todo um esboço, todo um sermão. Se preparou teologicamente, espiritualmente. O cara tem coragem de pagar 1.500 reais pra um cantor evangélico. Foi nosso debate em off aqui, antes de começar o debate aqui. No Camarim. No Camarim. E o pregador que tá levando o alimento fundamental pra igreja, não vai levar um centavo. Nem o almoço, nem a gasolina. Eu acho também que se é vergonha esse de quem convida. Se pode abençoar o cantor, também pode abençoar o pregador e seja lá quem for que tá convidando. Eu acho que tem que ter uma coerência gospel que o nosso amigo não tem. Exemplo, chamo um cara muito famoso, eu vou citar o nome que eu conheço, é meu amigo, Cláudio Duarte. 10 mil reais. Aí eu vou chamar o pastor Pablo, que não é tão famoso assim, 100 reais. Não. Se é 10 mil pra um, é 10 mil pra outro. Se é 100 reais pra um, é 100 reais pra outro. Eu acho que tem que ter essa coerência. Não existe, gente. Estrelinha é gospel. Ah, mas o cara é famoso. O problema é dele. A igreja, ela tem que se reunir pra ganhar almas. Independente se o camarada leva 30 mil membros ou se leva um membro ou se não leva ninguém. Se ele tá lá pra poder pregar o evangelho, ele tem que receber a mesma oferta de igual modo. É aquilo que o Sidney falou do bom senso, né? Acho que a gente tem que ter o bom senso. O lance do pecado, que é importante a gente esclarecer, porque às vezes o cara é, será que eu tô pecando contra Deus? Porque é importante. O errar o alvo, né? O pecado é errar o alvo. É transgredir. Porque tem pecados aqui que falam da transgressão da lei. Uma coisa é a transgressão da lei. Outra coisa é exatamente isso que o Daniel tá falando. É a falta de respeito, falta de consideração, falta de bom senso. Que eu acho que tem que ter bom senso. Não pregamos por dinheiro, mas acho que a igreja tem que ter, sim, o bom senso. E o pregador honrar a sua palavra. Você deixa eu fazer uma colocaçãozinha sobre isso? Não é assim, trazendo uma discordância entre os pastores, não. É só analisando o fato também da visão das pessoas que têm um ministério que envolve a itinerância. Que já foi o meu caso. Assim, eu já fui em muitos lugares, assim, pra abençoar igrejas. Pra abençoar igrejas. Aí, a gente entra na questão que eu falei, que eu ouvi de um professor, dizendo que a igreja miserável, ela acaba gerando a igreja mercenária. Porque pela mesquinha de alguns, ele acaba fazendo com que o pensamento do outro se torne um pensamento mercenário. Então, assim, já aconteceu muito comigo. Você chegar pra pregar num lugar, uma campanha, onde eu prego um dia, ele prega outro, ele prega outro. E você chega e encontra cinco pessoas na igreja. Nenhum pregador vai deixar de pregar porque é cinco ou porque é cinco mil. Só que aí eu comecei a ver que daqui a pouco, um dia do fulano que é famoso pregar, além do negócio estar um pouco mais cheio, tinha cartaz, tinha anúncio, sabe? E eu perguntei, a pessoa convidada falou, você trabalha pra todos os cultos como você trabalha pro culto em que vai o fulano? Eu falei, não, pastor, ali eu tenho que anunciar porque ele cobra. O Olavo de Carvalho vai falar uma frase interessantíssima. Fuja dos capitalistas antes que você se torne o pior dos mercenários. Isso é verdade, irmão. E por isso que eu prego em vários lugares, viajo em alguns lugares do Brasil também pra pregar. Mas eu vou onde eu quero, por quê? Porque eu não tô escravo da itinerância, né? Eu sou pastor integral, vivo lá pela igreja, então eu atendo. Por isso que se não quiser me dar nada, não me dá, eu vou. Tem pessoas que dão, porque eu vou por amor. Eu tô compromisso com a palavra. É bom saber, né? É bom saber. Então eu acho que é importante que aí eu não fico com o meu coração preso ao dinheiro. Preso a nada, não esperando nada de ninguém. Eu vou mesmo pelo privilégio de pregar. E aí, sei lá, não quero ir hoje não. Hoje eu vou sair com minha esposa pro shopping. Então hoje eu vou com minha esposa pro jantar com ela. Mas se eu fosse um itinerante, escravo da itinerância, eu teria que abrir mão de agendas particulares, porque eu tinha que pregar, porque eu tenho que fazer dinheiro. Aí o cara acaba perdendo a alma com o tempo, né? Mas isso aí é um papo pra outro programa. Vamos pra mais uma perguntinha aqui. A respeito de bazar nas igrejas. É certa a igreja vender roupas usadas? Olha aí. Quem responde? Daniel, vai lá. Começa aí. Bazar, cantina, venda de CD, venda de DVD, MP3, venda de imagem. Qualquer tipo de venda no templo da igreja, onde o RGI está acoplado na igreja, é ilegal. O que se faz é uma oferta pra própria igreja. Mas se o pastor vende DVD, tem cantina na igreja, e coloca no bolso dele qualquer tipo de parte, é ilegal. Ah, mas pastor, a tua gente tem cantina? Tem. Como é que eu faço? Eu, Daniel Lemos, lá no Morro do Banco. Ela é voluntária. Tu pode dar um real na coxinha, ou você pode dar nada. Ou tu pode dar dez mil reais na coxinha. Você que sabe. E eu não posso colocar aquele dinheiro no meu bolso. Eu tenho que reinvestir pra toda obra de Deus. Estou falando isso pela lei. Mas as igrejas estão cheias de cantina. O pastor, quando acaba de pregar, o famoso vem no DVD. Problema particular de cada um. Pela lei, é legal. Roupa usada, jamais. Mas, também, é mais, é pior ainda. A lei diz que você não pode vender roupa usada. Tu tem que doar, ou pedir uma oferta, desde que a pessoa dê o valor que ela quiser. Não pode colocar lá, como nós colocamos. Bazar, é tudo a dois reais. É ilegal. Pela lei, é ilegal. Pela lei, é ilegal. Mas se tiver bom consenso entre a comunidade, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Porque é o que acontece muito, né? Ó, irmão, vamos doar roupa. Cada um doa roupa que não usa mais. Tá ali, até pode ser roupa boa. Essa doação aqui vai ser para ajudar uma família. Então, se você comprar dois, dez reais, vai ajudar a família tal. Será que ainda, mesmo por uma boa causa, será que ainda se tornaria ilegal? Como é que a gente... Porque o que ele falou é pertinente. Porque, hoje em dia, tem muitos bazares em várias igrejas, né? Só que, às vezes, o bazar é com propósito. Às vezes, é de ajudar uma família. A questão sempre é você fazer as coisas na igreja baseado na lei brasileira. Pode fazer assim? Pode. Maravilha. Fizemos sábado agora. Fecha da roça. Toro mecânico, pula-pula, aquele negócio todo. Mas deixei bem claro e coloquei lá por escrito. Se você não tem condições de pagar os quatro reais pelo pula-pula e pelo toro mecânico, você pode ir de graça. Se você não tem condições de comprar lá o milho, você pode comer de graça. Você cobrar por obrigação, por imposição, a lei diz que tu tá errada. Eu concordo 90... Eu discordo 90% do pastor Daniel. Eu concordo que não deve pro bolso nosso, né? E... Agora, a igreja, ela não tem meios de subsistência que não seja pela oferta pelo dízimo. Então, a igreja, ela usa de certos critérios e que 90%... Eu não tô dizendo que seu irmão tá errado, não. O irmão tá fazendo isso lá, tá dando certo. Glória a Deus! Mas eu não posso condenar quem faz. Porque a igreja, ela só tem um meio de subsistência através dos dízimos e das ofertas. Ela não tem como ser subsistida pelo governo. Ela não tem nenhum outro meio. Ela não é ONG. Então, por exemplo, eu tenho uma cantina na igreja que alimenta muita gente que não tem condições de comer. E toda renda é revertida pra igreja, pra pagar a luz da igreja, pra ajudar com o remédio do irmão, pra pagar a conta de luz do outro irmão. Eu atraio a comunidade fazendo o Bazar Popular a um real. E eu consigo usar isso como estratégia pra que as pessoas venham até a igreja. Quantas pessoas carentes das três comunidades que estão ao redor da igreja são beneficiadas com o Bazar Popular a um real. Todo esse dinheiro vai ser revertido pra compra de bolsas de alimentos pra esses tipos de pessoas. Então, são estratégias que eu, na minha concepção, e eu respeito totalmente a sua, não posso considerar como errada. Eu acho que a igreja tem uma função social importante e esses são meios que são usados pra isso. Agora, em respeito à posição dele, de repente a posição dele dá certo lá. Quanto mais ele faz isso, mais as pessoas se envolvem, mais as pessoas se doam, mais as pessoas se entregam. Mas eu não posso também demonizar dizendo que isso é errado, porque eu não acho que seja errado. Quero ouvir também o Sidney, mas a resposta do Sidney vai ser no próximo bloco, viu? Você que tá aí gostando, aprendendo aí, sempre recebendo as opiniões dos pastores, é muito importante. Não saia daí que eu vou pro break e volto já, já! Estamos de volta aqui pro segundo bloco do Antenados na Geral, lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas, obrigado pela sua presença, pela sua audiência. O telefone vai passar aqui debaixo da sua telinha, você vai ter aqui a oportunidade de participar do programa, enviando pra mim perguntas, enviando pra mim, sugerindo temas pra que eu possa abordar também. Olha, temos um canal no YouTube, você pode visitar o nosso canal, esse programa vai pra lá. Tem uma série de temas dos mais diversos pra edificar e abençoar a sua vida. Uma página no Facebook também, você pode curtir, compartilhar, dar um joinha, tem os recortes dos melhores momentos. Você pode se tornar também um semeador, com um coração generoso. Vai passar aqui a agência, a conta da Boas Novas, o telefone pra você ser um colaborador, um abençoador. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado. Então, uma gratidão que a gente tem é te dar a oportunidade pra você ser um semeador. Então, fica aí essa dica já no início do segundo bloco. Vamos lá, terminei aqui com o pastor Sidney. E aí, pastor Sidney, lá na sua igreja você faz bazar? É proibido, não é? Como é que você faz pra realizar essa atividade aqui sobre essa pergunta? A respeito do bazar nas igrejas, é certo? A igreja vender roupas usadas? É assim, é delicado a gente dizer assim, é certo, não é? Porque é uma questão que ela fica muito a cargo da liderança. Como o pastor botou aqui o caso da liderança dele, o pastor, o bispo também colocou. Eu acho que não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Bazar, cantina, porque eu não sou especialista em avaliar pra vocês a questão legal. Não sou o melhor pra dizer pra vocês sobre a questão legal. Mas se a gente for puxar toda a questão legal, já foi proibido pregar o evangelho. E a igreja continuou pregando. Teve um pastor até aqui no debate que ele falou comigo sobre a questão legal da igreja. Eu perguntei, pastor, o senhor tem computador? Tenho. Seu Windows é original? O senhor comprou a caixinha do Windows? Ah, não. Foi o menino que instalou. Então não é legal. Então não é legal. Sabe? Então tem várias outras coisas. Pastor, tem camelô na sua igreja? Tem. Ele vende contra a bando? É, eu acho que sim, o senhor recebe o dízimo. Então não é legal. Sabe? Então assim, é uma questão que ela é muito delicada. Mas eu respeito quem é pelo sim e eu respeito quem é pelo não. E tu é pelo sim. Eu sou pelo sim. Eu não vejo problema. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui então. Olha só, se não tem o trabalho fixo, posso dar 10% do valor que eu recebo? Ela quer saber. Já que ela não tem trabalho fixo, não sei o que passou pela cabeça dela. Porque ela acha que quem dá 10% é só quem tem fixo. Mas é claro que ela pode, né? Como é que é, Eduardo? Precisa responder isso? Tem certeza que precisa responder? Com todo respeito. Mas não está na Bíblia que é 10% em cima da CTPS. Não está em cima de 10% em cima do estatutário. Não, é 10% em cima de tudo. De todo o seu rendimento, independente se é aluguel, mesada, bico, presente. É 10% de tudo. Você não está trabalhando, fez um bico? Você não está trabalhando, recebeu um presente? Você separa as suas premissas para o Senhor, que é a primeira coisa que você tem que fazer. E pronto. Pronto, respondeu. Querem colaborar? Está ok? Concordam? Eu acho que, só para falar alguma coisa, quem pega a calculadora e coloca ali, 100 vezes 10%, eu acho que, sinceramente, é por amor, querido. É pelo amor à obra. Não precisa calcular 10% certinho, ou mais, ou menos, que venha daqui, do coração. Amém? Isso aí. Muito bem. Vamos lá para mais uma perguntinha aqui. Espero que essa aqui seja a sua. Você pode participar. Você que chegou agora, ligou a televisão, está me vendo. Vou ler uma pergunta aqui, que o público está me enviando. Você pode enviar a sua também. É normal algum pastor batizar alguém em cachoeira? Vamos lá. Eu já vi algum pastor batizando um tobogã. Me mandaram um vídeo. O pastor vai e desce. Tinha o cara lá recebendo do outro lado. Agora, cachoeira. É pecado? É bom? É ruim? É certo? Como é que é o batismo lá na sua igreja? A cachoeira, ela é considerada imersão ou aspersão? Boa pergunta, boa pergunta. A água vem de cima, né? Aí, quer dizer, ela é considerada como imersão ou aspersão? Dependendo da tua denominação, se tem que ser como aspersão, não sei. Vai ter que perguntar a liderança. Eu não vejo problema. Não vejo problema. Sinceramente, nunca vi ninguém batizar dentro de uma cachoeira. Já vi, de repente, uma cachoeira próxima batizar no rio, ali, na água que se forma ali. Agora, na cachoeira, na queda d'água em si, eu nunca vi. Eu respeito. Eu acho que mais do que o local em si, a questão é a fé e a intenção do coração. Eu, particularmente, gosto, prefiro batizar ou num batistério ou num rio. Eu não gosto muito de batizar em piscininha. Mas, se tiver que batizar, como eu batizei há dois anos atrás, na piscina da casa de um casal. E que eles sentiram o desejo de ser batizados. Eu os batizei ali e saí de ali feliz da vida, senti a presença de Deus. Então, essa questão de rito é de cada um. A gente respeita a forma que se utiliza, né? A gente vê, exemplo, na Bíblia, diversos. O próprio Eunuco, né? Falou pra Filipe, Filipe, aqui tá água. O que me impede de ser batizado? Lícito se creres de todo o teu coração. Então, parte da questão da fé. Então, independente se é no batistério, se é no rio, se é na piscina. O mais importante é ter a consciência, aquela pessoa ter a consciência de que ele está sepultando o velho homem nas águas batismais. Pastor Daniel, e aí? Como é que faz? É aspersão, imersão? É na cachoeira, é na piscina? Como é que funciona? Não, na minha igreja é imersão. Essa questão da cachoeira é antiga, né? Porque nos anos 90, acreditava-se que na cachoeira, os pecados iam jogado pra longe. Não sei se os irmãos lembram disso. Iam correndo pelos rios da cachoeira. Então, mas isso é místico. A igreja evangélica, ela é mística. É mística você crer no sobrenatural. É normal a ceia, a pessoa achar que está tomando o sangue de Cristo, comendo o corpo de Cristo, como de fato, de verdade. Na verdade, tudo isso é uma doutrina, tá? De cada igreja, cada um prega da forma que quer. E não tem problema nenhum. Você pode batizar na cachoeira, no rio, ou num balde d'água, por aspersão. Um tobogã. Um tobogã, pra mim, foi a primeira vez que eu vi isso. Nem vi. Gostei disso aí, vou ver no YouTube. Um tobogã, vou ver. Olha aí. É porque existe uma grande discussão, anos, né? Sobre aspersão, imersão. Isso é um debate. É que isso aí já vai há anos e anos e anos. A prefeteriana, por exemplo, é a expersão, a assembleia. Geralmente, as pentecostais são imersão. Tem um detalhe, pastores, que agora eu vou polemizar essa questão do batismo. Dormiu pra cá, o Renato Terranova, com alguns pastores, tem levado muita gente pra Israel, né? E lá, está sendo feito o segundo batismo, tá? Aí eu sou contra. Pra mim, batismo é um só. Ou então, tu saiu de uma igreja pentecostal e vai pra tradicional, pra batista, no caso, ou prebiteriana antiga, e você é obrigado a se batizar de novo. Isso aí eu sou contra. Vamos continuar, vamos polemizar. Eu não sei que ela não tenha consciência, né? E, principalmente, você tem que ir pra Israel pra se batizar no Rio Jordão. Isso eu acho, assim, o cúmulo do absurdo. E isso está acontecendo, infelizmente, está inflamado no nosso meio. Eu sou contra. Tem uma convenção batista que me falaram aqui. Tem um pastor batista aí que falou, olha, o povo que veio de uma igreja neopentecostal, quando chega aqui batizado, nós não consideramos o batismo, pelo fato da compreensão do significado do batismo. Então, a gente vai e batiza de novo. E se o cara, vamos lá, chegou na tua igreja, o pastor Eduardo, e ele foi empurrado na piscina lá, no início da conversão dele, e aí depois ele falou que quer se batizar de novo. Como é que funciona? Ponto um. Nesse ponto aí, eu estou com o pastor Daniel. Lá nós batizamos também por imersão. Porque eu acredito, foi a forma que Jesus foi batizado. Eu estou dizendo uma posição minha, tá? Estou dizendo da Bíblia, não. Eu acho que se você precisa sepultar o velho homem nas águas batismais, você tem que deitar todo o teu homem debaixo d'água. Minha opinião. Por isso, o batismo, que eu entendo, é o batismo por imersão, mas respeito todas as igrejas tradicionais que batizam por aspersão. Eu, inclusive, já batizei uma senhora por aspersão, que não podia andar e não podia entrar no tanque batismal. Eu peguei e joguei o jarrinho de água nela. Volto a dizer, questão da fé. Então, uma pessoa que vem de uma igreja por batismo por imersão e foi batizado, eu não batizaria de novo. Eu não batizaria de novo. Agora, já teve casos de gente que foi batizada por aspersão e que entendeu, quando veio para a minha igreja, que não se sentiu completo por aquele batismo, por ser por aspersão, por pingar na cabeça, e me pediu para batizar. Eu batizei. Eu batizei e não senti minha consciência pesar. Agora, com relação a Israel, eu costumo fazer o seguinte, eu já passei por essa experiência lá no Rio Jordão, tá? Mas eu não chamei de batismo. Eu não chamei de batismo, eu chamei de um ato profético. É uma coisa distinta, porque acredito que você acredita. O batismo, para mim, é um só, ok? Quando é feito por imersão, é um só. Agora, eu desci naquelas águas, foi emocionante, eu senti profundamente a presença de Deus ali. Mas se me perguntarem, tu foi batizado no Rio Jordão? Não. Eu ali fiz um ato profético com Deus naquele lugar. Ponto. Perfeito. E aí, Sidney? Olha, eu acho o seguinte, na minha opinião, nenhum líder evangélico cristão tem autoridade para invalidar algo que seja feito por outro. Então, assim, eu não posso trazer uma pessoa na minha igreja e vou te batizar de novo, porque ele batizou, mas ele é neopentecostal, ele é tradicional, ele é alguma coisa. Não posso fazer isso. Não posso. A essência do batismo, para mim, ela está muito na compreensão do batizando. Do batizando. Então, eu já tive casos de eu batizar a pessoa de novo, porque a pessoa me procurou e falou, pastor, eu, quando me batizei, eu nem sabia o que era. Eu nem sabia o que era. É questão de consciência. Eu não tinha consciência. A menina falou isso para mim. Eu não tinha consciência, eu nem sabia o que era. E foi numa igreja onde, no culto, o pessoal perguntava quem queria ser batizado e batizava quem estava ali. Ia lá na frente e batizava. E eu fui. Eu nem sabia o que era. E agora aqui, quando eu fiz a aula de batismo e tal, eu fui entender o que é. Então, eu queria ser batizado. Eu falei, sem problema nenhum. Vamos batizar. E isso também não invalida o que ela fez lá. Não invalida. Só... Se a pessoa não tem a consciência, não faz sentido. Porque o propósito do batismo não é nem a água em si. É o que está por trás disso tudo. Que a pessoa chegar à conclusão, à consciência de que o sangue de Jesus Cristo purificou de todo pecado. Aí, publicamente, ela manifesta ali através daquele ato simbólico. O batismo nunca foi a água. Sempre foi a pessoa. Você sabe o que é o problema nisso tudo aí que ele falou? Eu respeito. Eu vou sair daqui dizendo que ele é um herégeo, porque não é. Respeito totalmente. Isso é uma questão que não vai infligir, não vai ferir os princípios fundamentais do evangelho que todos nós cremos. Ok? Agora, sabe qual é o problema disso? E aí, entenda como indireta, direta, mais que direta. Entenda como quiserem. São essas igrejas que pegam o cara no sábado e dizem, vou te batizar no domingo. Ou no próprio dia. Quem quer? Eu quero. Vem cá aqui agora. Vamos daí. Pum. Toma de piscina. Toma. Pum. Por isso que eu, lá na igreja, eu dou aula de batismo três meses com aplicação de prova. E a aula é comigo. Por quê? Porque ninguém depois vai poder dizer que não sabia, que não conhecia, que foi obrigado. Então, tem que haver um ensinamento para essa turma. Saber o que elas estão fazendo. Porque havendo esse ensinamento, havendo esse cuidado, dificilmente vai acontecer o que aconteceu lá contigo. Tem que ter essa preocupação. Agora, tem gente por aí que está, botou pum. Você vê lá na televisão, centenas de pessoas com roupa branca para batizar. Isso eu sou radicalmente contra. Olha aí, gostei do radical. Gostou do R? Olha aí, já vai aqui. Mais uma aqui para vocês. Não acredito que todos na Assembleia falem línguas, que por isso eles são melhores ou especiais do que outras pessoas. Isso às vezes acontece. A pessoa não se sente muito especial porque ela não fala em línguas. E aí, como é que é? Ela está colocando a opinião dela aqui. Afinal, quem fala em línguas? E um pastor que não fala em línguas, por exemplo, ele é menos especial do que o pastor que fala em línguas? Ou a pessoa para ser batizada no Espírito Santo tem que falar em línguas? Batismo no Espírito Santo é você receber Jesus como seu Salvador. Ponto. É você ter o Espírito Santo dentro de você. O falar em línguas é uma edificação de si próprio. Você só se edifica e não edifica mais ninguém. Se você profetizar para alguém falar em línguas e você interpretar, é maravilhoso, mas não vai deixar você ser maior ou menor do que ninguém. O maior dom é o amor. Se você consegue amar perfeitamente, você está falando mais em línguas que muita gente. Exatamente isso. Ó, eu falo sempre isso lá na igreja porque isso é um erro de nomenclatura. As pessoas sempre associam o batismo com o Espírito Santo ao falar em línguas e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você foi muito feliz. Recebeu Jesus, se arrependeu dos seus pecados. Recebeu o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. O próprio batismo de Jesus fala que vai vir aquele que vai te batizar no Espírito Santo e no fogo. Que é uma outra coisa. Chama-se revestimento de poder. E isso é um dos dons espirituais. Eu vou dizer, eu não falo em língua. E o fogo ali, quando ele fala fogo, é juízo também. Tu vai ver aquele fogo assim. Eu não falo em língua, mas Deus me presenteou com outros dons espirituais que não da língua estranha. Cada um, Deus reparte da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Então vamos separar. Batizado com o Espírito Santo é aquele que se converteu. E o dom de línguas é um dom. Deus dá para uns e não dá para outros. Você não é menos especial do que o teu irmão que fala, não. Fica tranquilo. Pronto. E aí, Sidney, que é petecostal até o tutano? Olha aí. Não, mano. Eu sou igual todo mundo. Sou crente. Só vim aqui para discordar de dois, ó. Só vim aqui para discordar de dois crentes que eu amo de coração, mas eu tenho que falar para você o que eu ensino e o que eu aprendi. A evidência do batismo com o Espírito Santo, para mim, na minha concepção, ainda é eu falar em línguas estranhas. Isso não quer dizer que quem não fala em línguas não é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. Ele é cheio de Deus. Isso não tem problema nenhum. Agora, falando do batismo, quando a gente falou de batismo nas águas, e agora estamos falando do batismo com o Espírito Santo, evidência do batismo com o Espírito Santo é negativo. Então, o batismo é só uma cerejinha no bolo? Batismo com o Espírito Santo é revestimento. Revestimento de Deus. A línguas é batismo. Então, nem todo mundo vai ser batizado. Nem todo mundo é batizado. Nem todo mundo é batizado. Isso não interfere na salvação. Isso não interfere. Só pode entender. É, ficou confuso. Olha aí, eu vou precisar para um break, mas a gente vai levantar. A gente vai levantar. Eu sou de queijo e leu pentecostal. A gente vai continuar aqui, Daniel. É importante que ele já levantou três vezes a plaquinha aqui. Daqui a pouco ele vai me mandar embora aqui nesse programa. Mas vamos dar continuidade aqui. O Daniel Eduardo vai completar. Não saia daí. Você que está assistindo aí, o papo já está começando a esquentar, viu? Não saia, tem nada. Vamos lá e volta já, já. Do you know, do you know, do you know where you will go? Do you know? Estamos de volta aqui para o terceiro bloco, com muita alegria, falando da Palavra de Deus, respondendo a pergunta do Brasil, as dúvidas que estão no coração de pessoas que amam a Deus e mandam para mim aqui para que eu possa, com o auxílio dos pastores, respondê-la e ajudá-la. No último bloco, o Sidney levantou uma polêmica aqui, que a gente quer aqui. Eu sei que ele falou que dois pastores discordam dele e os dois discordaram mesmo. Agora, ele disse que o batismo com o Espírito Santo, uma das evidências, é a língua estranha. E aí, pastores, vamos tentar desenrolar esse rolo aqui. É ou não é? O importante que nos une é maior do que nos afasta. Aqui tem misericórdia, perdão, apesar das discórdias. Mas vamos lá. E aí, Eduardo Cândido, que é o mais enérgico, temperamental aqui do nosso grupo. Mais sanguíneo. Mais sanguíneo é a evidência. O batismo com o Espírito Santo, o camarada, falar em línguas. Tudo depende da forma que é colocado. Pelas suas palavras será justificado, pelas suas palavras será condenado. Se você usar uma nomenclatura é a evidência, eu discordo perempitoriamente. Sap, sap, sap. Manda a tecla sap. Se você fala uma das evidências, aí eu concordo. Porque eu vou dizer novamente, batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com falar em línguas. Falar em línguas é uma consequência de quem é batizado no Espírito Santo. Então, tem que ter muito cuidado, porque aí, André, ele disse que não. O Pablo, eu estou confundindo você com o André. O Pablo, você, falando assim, você pode causar uma celeuma? Ela não fala em línguas? Pô, aí tu me pegou, essa é forte. Uma vez que na igreja a mulher estava falando em línguas, aí a outra falou, sai satanás. Aí caiu no chão a mulher. O rumo da prosa que o pastor Sidney está dando, embora ele tenha negado, dá a entender que a pessoa que não fala em língua estranha não possui o Espírito Santo, embora ele tenha dito que não. Então, se é evidência, eu discordo. Se você diz uma das evidências, pode ser, porque uma condição natural de quem recebe o Espírito Santo é ser condecorado com um dos 12 dons espirituais que estão lá em Coríntios. Aí é possível. Não sei se você concorda comigo. Com certeza, porque a questão, pastor, é evidência muito forte. Cristo nos evidencia de que forma? Salvação e amor. E se eu evidencio Cristo na minha vida, nunca vai ser falando em línguas. Vai ser sempre pregando o Evangelho. Então, essa palavra evidência é um axioma muito forte. É uma verdade indiscutível para mim, mas não dentro da teologia e muito menos dentro da Bíblia. Réplica para o Sidney. Não, assim, eu entendo, entendo que os irmãos estão colocando os pastores, meus amigos, são meus amigos, mas continuo discordando. Sobre batismo, batismo com o Espírito Santo. Não é sobre a pessoa ser cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, nem sobre ser salva. Agora, sobre batismo com o Espírito Santo, para mim, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em novas línguas. Cada um com a sua opinião. Cada um com a sua opinião. Agora, só uma detalhe. Ele falou ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito. Espírito Santo, né? Velho Testamento, não, pastor Sidney. Velho Testamento, o Espírito se apoderava do homem, cumpria o que queria e depois se retirava. Espírito Santo, quando o homem se converte, ele vem e passa a habitar no homem. Então, o homem, quando ele é habitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo batizou, entrou dentro dele. Então, é uma coisa que fica meio... Aquele que crê e for batizado, será salvo. Então, tem que ser batizado. Todo mundo tem que ser batizado. Primeiro, crer. Crer, o batismo tem que fazer parte. Consequência. Todo cristão tem que ser batizado? Consequência. Consequência. Se houver possibilidade, sim. Mas não obrigação. Meu pai, que... Vamos para a próxima pergunta aqui, que o negócio... É pecado, pastores, montar árvore de Natal ou enfeitar a casa com efeitos natalinos. Olha aí, Daniel. Vamos lá. Eduardo, e siga. O problema... Eu gosto de falar desse tema, por isso que eu estou tomando a vida dos pastores aqui, porque é uma coisa que eu já briguei com muita gente. Eu não sou do tipo que demoniza tudo, mas eu costumo orientar as ovelhas que elas precisam pesquisar aquilo que vem dos seus antepassados. Porque brasileiro tem mania de pegar tudo que vem da tradição e engolir, comer, usar, fazer, sem sequer saber de onde vem. Então, pecado não é que seja pecado. Não é pecado. A pessoa não usa aquilo ali para pecar, não usa aquilo ali para transgredir a lei. A Bíblia não proíbe. Só que você precisa pesquisar o nascedouro. De onde que vem isso? De onde que vem a questão do pinheiro natalino? Aí você vai se remeter à época de Nimrod. Você vai estudar sobre a mãe de Nimrod. A adoração de Nimrod pela sua mãe. Ah, mas bispo, mas a pessoa quando bota a árvore de Natal, ela não está adorando a mãe de Nimrod, nem a mãe dela. Ela não está fazendo nenhum tipo de apologia. Eu sei que não. Por isso que eu afirmo que não é pecado. Só que se você estudar a origem da árvore de Natal das guirlandas, são origens pagãs. Então, qual é o meu conselho? Se for possível, não coloque. Pastor Sidney, como é que você fala, Sidney? Eu vou discordar de mais um crente. Estou brincando com ele. Eu não vejo problema nisso. Eu, particularmente, não vejo problema nisso. Já até estudei sobre isso, já li alguma coisa, mas não vejo problema nenhum nisso, não. Particularmente, não. Pastor Daniel. A palavra história significa investigação. Isso que o bispo colocou é perfeito. Eu me preocupo, realmente, com aquilo que eu não conheço, o desconhecido. Quando eu passei a conhecer essa história, e a história, para ter um fundamento, ela precisa de sete histórias que centralizem o mesmo conteúdo. E esse é um. Nimrod é um. A árvore é um. Então, eu, particularmente, eu evito. Mas as coisas vão mudando ao longo dos anos, né? Por exemplo. A história, não. É, vamos dizer, uma gravata. Uma gravata. Porque nem sempre a gente analisa o pedigree de tudo que a gente faz. Se a gente analisar o pedigree de tudo, acredito que a gente vai fazer mais nada nessa vida, né? Por exemplo, antigamente dizia que o carro mareia era consagrado a Satanás. É, o Toyota, pelo... É, o Toyota. E a gravata, diz que foi os homossexuais que inventaram e criaram... O Antenados aqui se inverteu. Coca-Cola, ao contrário. Como é que a gente faz para lidar com... É, porque é interessante a gente falar sobre isso. Porque, às vezes, a pessoa não quer fazer alguma coisa, porque por trás tem um gay, por trás tem um... É, porque a gravata, quem criou foi um gay. Beleza? Mas, é... Não é porque o gay criou uma gravata. Você vai olhar a árvore, pô, que bonitinha. É, exatamente. Agora, não influencia diretamente no caráter do homem. A árvore, sim. A árvore... Por que a árvore vai influenciar? Porque eu estou ensinando para os meus filhos, para as minhas ovelhas, que o Natal, de fato, não é mais o Natal. Tem uma árvore. Cadê a árvore na Bíblia? Então, esse é o perigo. É com mínimas coisas... Na verdade, o Natal nunca foi Natal. Porque Jesus não falou a data que nasceu. Não falou a data. Não pediu para comemorar. É, exatamente. E não nasceu no dia 25 de dezembro. É uma coisa de doido, né? Exatamente. É mais questões culturais. Mas pode usar para evangelizar. Agora, tem coisas, por exemplo, que eu evito. Por exemplo, tem uma marca famosa aí de shampoo. Eu não uso. E a maionese, Helmus. Não uso. Não tem coisa que eu evito. Então, assim, vou repetir. Pecado não é... Se você quiser continuar usando a sua árvore de Natal em casa, use, querido. Só que eu, no meu íntimo, eu prefiro não dar essa legalidade dentro da minha casa. Eu, no meu íntimo. Mas não é pecado. Tem romanos que dizem a fé que tu tens, tem elas para ti mesmo. Isso que é interessante, né? Por exemplo, se girei, tem fé para usar a árvore de Natal. Eduardo, tem fé para não usar. Então, cada um com a sua fé, né? Então, assim, é interessante que a gente está falando de assuntos secundários. Que são coisas que não vão interferir na nossa salvação. Se ele me chamar para comer, se é de Natal, lá, um peruzinho no Natal, um chester, eu vou. E se ele falar, Eduardo, tem um presentinho para você? De pasta árvore. Pego, mas sem pestanejar. Pronto, então está resolvido. Amigo, se você tiver fé para botar, põe. Se você não tiver, não põe. Simples assim. Está respondido. Me chamo Maria, moro na Taquara. Um beijo grande, Maria, para você. Obrigado aí pela pergunta. Vamos lá, ela está dizendo o seguinte. Congrego na igreja que usa véu. O ancião que é o mesmo que pastor, no último curto, ele falou que o senhor mandou afastar a igreja. Diz que o senhor vai levar muita gente da igreja para a sepultura. Fiquei assustada. O que devo fazer? Olha aí, o profeta chegou lá e falou que vai todo mundo morrer. E aí a mulher ficou com medo. Será que eu estou nesse pacote aí? O que ela deve fazer, pastor? É engraçado. Eu lembro de um profeta assim, chamado Elis. Primeiro a rei 17. O cara era bom. O cara, baal, ele brincava, ele zombava. Morto ressuscitava. Machado flutuava. Passava um manto para o outro. E o camarada se transformava em profeta também. Só tem um detalhe. Jezabel aparece para ele e ele corre. Agora tem um contrário. O pastor aparece para a mulher e ela que está correndo. Então, eu tenho assim, minhas preocupações com alguns profetas que estão dizendo que Deus vai voltar, que vai matar muita gente. O único que tem poder de matar o ser humano é Deus. Então, minha irmã, minha opinião, ora, mas ora bastante. Pede uma direção, quem sabe até uma nova igreja. O apóstolo Paulo, vamos filtrar isso. O apóstolo Paulo diz que a profecia, ela deve servir para consolar, exortar e edificar. Ponto. Deus, ele não vai se prestar esse tipo de papel. Ainda mais numa situação global como essa contra a igreja do Senhor. Então, para mim, isso não é profecia. Isso é profetata. Agora eu vou concordar com dois crentes. Chegamos quase no último. Demorou, mas chegou, né? Indo para o quarto, cara. É verdade, é verdade. Olha, e conteúdo justíssimo e bom. É o que você ouviu aqui, a senhora que está na dúvida. Maria, que dá taquara. Primeiro, o pastor te deu na Bíblia. E segundo, o pastor te deu a lição prática. Procura uma igreja, irmão. Uma igreja séria. Congrega. Olha aí, se eu mandar matar todo mundo, a mulher ficou apavorada aqui. Mas assim, irmão, para trazer paz no seu coração, se for verdade, morrer lucro. Para o cristão, né? Está salvo. Se o Jeová vier cortando tudo ali, tu está salvo, está com ele. Então, fique em paz. Mas siga aí o exemplo dos pastores aqui que deram bons conselhos. Vamos um break. Tem mais um bloco. Você que está aí, tem mais três perguntinhas aqui. Nós vamos responder. Não sai daí que voltamos já, já. Sem nada meu, ela é meia. Traga nenhuma. Olha nós aqui novamente, antenados na geral, no quarto e último bloco. Muita alegria e satisfação pela sua participação. Lembrando que você pode enviar para mim aqui uma pergunta, sugerir temas para que possamos abordar. Indique seus amigos esse programa todos os dias, 17 horas. Estamos aqui na rede Boas Novas, na Oi, TV 210. Aprendendo e crescendo e abençoando a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer esse ruído sobre ti. Tenha misericórdia de ti e que te dê a paz nesse dia bonito que o Senhor fez. Pastores, uma pergunta aqui. O cristão que não evangeliza é salvo? Está aí, jogando ao ar. O cara que acredita, eu creio que estou salvo. Mas está parado na inércia. É apenas um espectador da história. Ele não faz nada. Esse está salvo? Bom, vamos voltar a Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, assim, não está explícito que não evangelizar implica na não salvação. Eu acho que o evangelizar é uma consequência natural de quem recebe o Espírito Santo. É um mandamento, né? Mandamento, Ide. Quem recebe o Espírito Santo vai se sentir no dever, na obrigação de evangelizar, de falar do amor de Deus. Se esta pessoa, ela não gosta ou não tem desejo de evangelizar, Aí sim, eu tenho sérias dúvidas se efetivamente ela é batizada com o Espírito Santo. Porque se é algo natural de quem é salvo, provavelmente essa pessoa não tenha nascido de novo. Essa é a minha opinião. O evangelizar, nesse caso aí, eu até coloco isso aqui, para os pastores. Também não significa evangelizar com a vida? Com a vida, ter uma vida reta diante do Senhor. Você não acaba sendo algo que o mundo vê, que o mundo lê, sua vida, sabe? Então, assim, nem todo mundo, eu creio que também nem todo mundo pode ter condições de chegar num púlpito e falar para 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Mas o fato de você ser um evangelismo vivo para os teus filhos, para o teu marido, que de repente não é crente, também você está evangelizando. Então não tem crente 007. Não tem, não tem como ser. O cara tem que se manifestar e mostrar que ele é testemunho. E outra coisa, a pergunta, a evangelização é chamado. Para todos. A ordem é imperativa. E de, ah, eu não evangelizo porque não é meu chamado. Então, meu filho, tem uma coisa errada com você. A preocupação maior é quando o crente é preguiçoso. Por que que tu não quer entregar um prospecto? Por que que você não quer fazer o evangelismo no BRT, no homem, no trem, seja onde for? Ah, porque eu não gosto. Beleza, mas a tua vida, aí sim. A tua vida, como é que está com Cristo? Ah, eu sou largadão. Então não. Então tem alguma coisa errada. Eu tenho uma missionária lá na igreja que ela não gosta de viajar. E ela foi consagrada a missionária pela pastora-presidente. Eu falei para ela, eu acho estranho. Tem certeza que estou chamada para um missionário? Que o missionário vai para o campo, evangeliza, não tem preguiça. Ela não gosta, pastor. Eu gosto de fazer evento. Mas eu não gosto de ser para evangelizar. Bom, então para mim você é uma missionária salva preguiçosa. Falei para ela. Vai ser miseravelmente salva? Entendeu? Porque o cara quando é salvo, ele tem tanta vontade de falar do amor de Deus, que a própria vida dele já é um livro para ele poder falar. Para mim. Pastor Eduardo, atualmente vimos a votação na Câmara onde pastores votaram, sim, para o arquivamento contra o presidente. Enfim, isso também não é uma corrupção? Primeiro eu quero dizer para vocês, adoro esse tema, quero dizer para vocês que eu não sou contra cristão na política. Sou a favor. E tem muita gente que demoniza. Por isso que eu estou dizendo que eu não demonizo tudo, está vendo? Eu sou radical em certas coisas. E outras eu não sou. Eu não demonizo porque nós temos o exemplo de José, temos o exemplo de Daniel, temos o exemplo de outros grandes homens de Deus que Deus usou no poder. Não sou contra. Agora, evidentemente, nesse jogo de conluio, de trocas de favores, nesse jogo de cartas marcadas, de você estar preso a partidos, a vontades e a poderes obscuros, evidentemente, eu fiquei decepcionado com os trezinhos lá, que eu até botei na rede social, mas não posso falar aqui, fiquei decepcionado com eles. Eu acho que sim, porque se está na cara que foi um ato de corrupção, se está na cara que houve uma exacerbação da função pública, do chefe maior, do executivo brasileiro, do homem número um da nossa nação, evidentemente que vocês foram condensendentes com essa situação e, portanto, fazem parte da mediocridade que votou para livrar a quem não devia livrar. Olha aí, a opinião do pastor Eduardo Cândido, mais algo, tem três minutinhos. Eu queria saber da opinião de vocês, está respondendo, concorda? Eu acho que, assim, o pastor tem uma opinião política forte. Eu também entendo que o mandato, e quem vota também entende que o mandato, ele não é totalmente do político, ele é do partido. Então, eu não sei até que ponto, eu, sinceramente, não tenho conhecimento para saber até que ponto uma pessoa, ele tem autonomia para dizer um sim ou um não ali. Não sei até que ponto pode isso. Ele pode dizer um sim ou um não, se o partido já deu ordem para dizer sim ou para dizer não. Então, ficou comum. Pastores, tem mais uma perguntinha aqui. Deixa eu responder uma frase. Sim. Bancada evangélica, uma vergonha. 78% votou sim. Uma vergonha. Quem não deve, não teme. Temer, tem que ser investigado sim. Pastores, usar brinco, mais uma perguntinha aqui. É pecado você colocar um brinco dentro da orelha, lá, na orelha? Como é que vocês acham? Eu fui expulso de um culto por causa disso. 16 anos. Aqui em Curicica, não vou citar o nome porque vim aqui para o debate. Também já ganhei um processo dele, não quero ganhar outro. Fui expulso, porque eu estava com brinco e eu jogava a bola, não tinha essa barriga toda na época. Eu jogava numa dorelha e achava que era maneiro, era interessante. Ele, de púlpito, falou assim, ó, garoto, aqui na igreja, brinco não. Ele me expulsou. Mas não é pecado, não. É pecado, desabrigo? Não, não é pecado, não. Bota um brinco aí, Zid. Não, não é pecado, não. Mas eu, eu ensino a não usar. Não me sinto à vontade. Mas recebo bem, abraço, beijo. Pessoal. Pessoal. É coisa pessoal. É questão de gosto. Bíblicamente falando, não tem nenhum versículo que fale o contrário. Concordo, né? É questão de costume. Costume. É questão de costume. Então, aprendi de uma forma, né? Mas não digo que essa forma é o certo. Na minha época era outra coisa. Agora eu vou ter que cerrar o programa? Brinco e tatuagem estão, para entrar no mesmo critério. Não é pecado. Não é pecado. É doutrina. Pronto. Olha aí, está respondido aqui pelos pastores. Obrigado, pastores, pela presença de vocês. Acredito que o Brasil aí ouviu bons conselhos. Você que me enviou, continue enviando todos os dias. Estamos aqui de segunda a sexta, às 17 horas, para abençoar a sua vida. Um beijo grande e até a próxima! Eu nem sei Barraca, fogueira, grama molhada E a rapaziada O chegado me pede um baseado Eu pergunto